A CPI da Saúde que está tramitando aqui na Câmara Municipal de Cuiabá tem como presidente o vereador Abílio Júnior, relator o vereador Ricardo Saad e membro o doutor Xavier. Doutor Xavier, surgiram notícias de que o senhor pretende enterrar a CPI, apresentar um requerimento para acabar com a CPI. O que está acontecendo que o senhor está pensando dessa forma? Como vereador da base do prefeito, tive a coragem de assinar a CPI pensando numa ação investigatória de verdade, sem querer jogar para a plateia, sem querer fazer politicagem e fazer uma CPI séria, onde vai buscar realmente a verdade, as denúncias que estão sendo colocadas, que nós sabemos que existem e é real, mas acima de tudo, uma investigação onde vai também apresentar uma solução também para ajudar a modificar esse quadro que passa a saúde de Cuiabá hoje. O que está acontecendo de errado na condução da CPI? É que houve uma visita do nosso presidente da comissão, vereador Abílio, onde, segundo informações dos órgãos onde eu fui, especificamente lá na Secretaria de Saúde, houve muita truculência na requisição dessas provas, dessas documentações. Não é isso que nós propomos para a saúde. Ouvimos também o outro lado, o vereador Abílio Júnior, que é o presidente da CPI da Saúde. Ele falou sobre as acusações que foram feitas pelo vereador doutor Xavier. É um posicionamento de quem ou tem medo de alguma coisa, do que a gente pode descobrir, ou está falando sem conhecimento de causa, porque a CPI é o instrumento das minorias. Logo, precisa-se de um terço das assinaturas. Ao alcançar desses um terços, a CPI encerra quando o seu objetivo é concluído. Certo? Quando um membro não está satisfeito com a condução da CPI, ele pode fazer que nem tropa de elite, pede para sair. Agora, o que ele não pode fazer é tentar anular a CPI, que isso já está longe da alçada dele. Ele, eu acho que não está entendendo como é que funciona o processo de uma comissão parlamentar de inquérito. A Bílio Júnior também falou sobre a acusação de truculência na visita que ele fez na Secretaria Municipal de Saúde. É direito dele de não concordar, é natural. Ele pode não gostar do meu corte de cabelo, da roupa que eu visto, mas continua usando porque faz parte do meu direito. E assim que as imagens das nossas visitas tiverem sido publicizadas, aí ele vai perceber que aquilo que ele tem dito não condiz com aquilo que a gente fez. Agora eu não quero e não vou aceitar e não descarto a possibilidade de realmente pedir o cancelamento da CPI se continuar dessa forma errada, na direção errada e que aí sim não vai chegar a lugar nenhum e a saúde vai continuar talvez pior ainda que nós estamos agindo de forma desrespeitosa, em especial com tantos colaboradores que ama e luta por uma saúde pública de qualidade e melhor para atender não só o povo de Cuiabá, mas aqueles que para cá vieram também.